O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona A caminho de Jerusalém, dez leprosos dirigiram-se a ele, a Jesus, e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar seus sacerdotes. Isso está em Lucas, capítulo 17, de 11 ao 14. A lepra era uma doença temida. Além da enfermidade, o leproso era discriminado, expulso do convívio social. Por isso, estes ficaram a certa distância, ao invés de se aproximarem de Jesus. A lepra é uma figura do pecado, por tirar a sensibilidade da pele, fazendo com que o doente se machuque sem sentir dor. O pecado faz o mesmo e nos deixa insensíveis ao mal, que nos corrói pouco a pouco, do mesmo modo como as infecções e a gangrena fazem com o corpo do leproso. O pecado também nos mantém a certa distância de Jesus. Os dez leprosos pedem para serem curados, mas recebem instruções para se apresentarem aos sacerdotes. Todos obedecem, pois a lei dada a Israel determinava que apenas os sacerdotes tinham autoridade para declarar um leproso curado, curado de sua lepra e apto a voltar ao convívio social. Se você ler o capítulo 14 de Levítico, verá que a lei exigia do leproso curado um complexo cerimonial. No caminho, os dez leprosos são curados, porém apenas um percebe que aquele que o curou é maior que os sacerdotes e toda a lei cerimonial do judaísmo. Ele não chega a ir até lá, até o templo, mas quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Isso está em Lucas 17, 14 a 16. Enquanto nove estão ocupados com o cerimonial, um está ocupado com Jesus, a verdadeira fonte da bênção, de quem ele então ouve algo, escuta algo que os outros não puderam escutar, por estarem presos à religião. Jesus diz a ele, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Lucas 17, 19. É triste ver como nove, nove dentre dez cristãos hoje em dia estão mais ocupados com o cerimonialismo vazio do que com a pessoa de Cristo. As únicas ordenanças dadas à igreja são o batismo, feito uma só vez na vida, e a ceia do Senhor, celebrada a cada dia do Senhor, que é o domingo. Tudo mais, como templos, sacerdotes, vestes rituais, sacrifícios, incensos, promessas, instrumentos musicais, dízimos, peregrinações, etc. Não passa de uma imitação barata do judaísmo. Ocupar-se com isso é ficar de costas para Cristo, aquele que deve ser a nossa ocupação agora e eternamente. Nos próximos três minutos, Jesus fala do reino que estava no meio deles. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. Se inscreve-se, teus, 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 teus. Obrigado.